Vai ficar me zoando de cadeirante? Pois tudo das costas não, bicho! Quem me deu dinheiro? Agora, nesse vídeo maravilhoso, a gente vai contar, na verdade, nós iremos contar uma das vantagens de ser cadeirante num feriado. Ah, vai tomar uma vantagem de ser cadeirante. É bom, não é? Tá caralho! E é isso aí, já se inscreve no canal, deixa seu like, um beijo do teto e vamos pro vídeo. Mala, por que você acha que a galinha veio... Depois. Depois. Não, mas sabe o que é demais? Porque a galinha é a evolução de algum outro bicho, o ovo já existe antes, então. Não, mas é que essa teoria é muito simples. Porque pra se ter uma galinha, você vai precisar ter um DNA de galinha, nem do ovo. Pra vocês terem, então a galinha pode ser... Você tinha algo anterior à galinha. Então, ele vai ter que... Ele já botava ovo. Ele vai ter que ter uma mutação. Os dinossauros já botavam ovos, a galinha não é um dinossauro, quer dizer, eu sei, né? Mano, a galinha é, você vai no Augusto, tem um monte de galinha lá, você põe até os ovos. É um puta papo teórico da hora. É, os ovos, então. Mas deixa de ser ovos, caralho, você tem que... Os ovos não são da galinha, os ovos são seus. Não é da galinha. Então, o ovo veio antes da galinha. Isso. Mas você precisa ter um DNA dentro do ovo. Mala, passa devagar que o Rodrigo vai filmar agora, o carro não corre. Nossa senhora. Mano. Mano do céu. Olha isso. Quer dar aqui? Nossa, por favor. Já tá filmando já. Pensa aqui. Vai lá, amigo. Mano, o cara conseguiu capotar uma R4 veio. Nossa, caralho, você descobriu o que? Calma, mano. Aí, caralho, ele não corre. E aí, Léo, quem se arcau direitinho nessa belezura? Belezura, tá fazendo barro desse. Fui eu, eu saí ali, ó. Olha os dedinhos do carro já. Os dedos, viu? Chegamos na primeira vantagem. Supermercados, apesar que não tá cheio, né? Tá de boa. Mas, vaguinha exclusiva de um Tetra. Olha o tamanho dos mamutes indo comprar comida. Olha o chinelo, nem chinelo eu ganho. Então, olha o chinelo. O chinelo já regou, já. Já regou. Olha, o Léo tá descalço. O Léo veio descalço, mendigo. Ah, ele é mendigo mesmo. Tem que fazer o mendigo. Essa barba, que acha que é barba. Aí, os mendigos estão aí, ó. Aí, eu descubro que tem outro mendigo. E eu tô de meia. Pior ainda. Olha lá, agora que o Bolsonaro assumiu esse mundo opressor, machista. Os caras fazendo compra. Um pouquinho sexy. Mas, vai mostrar a bunda no supermercado. Bunda no supermercado. Mano, ele mostrou a bunda no supermercado. Meu Deus do céu, ele mostrou a bunda no supermercado. Esse cara mostrou a bunda no supermercado. Ele tá quase... Ai. Ia tomar um rola. Mano, você ia tomar um rola. Tão linda. Estamos chegando agora na primeira vantagem de cadeirante. Vamos atrás ali da vovó, não? Pode ser. Olha lá. O quê? O quê? Caixa preferencial. Tá aqui. Chupa mundo, ó. Mó galera na fila. A nossa filinha aqui, ó. Três pessoas na frente. Já vou passar. Tranquilão. Malinha. Nossa, que sexy. Vale a pena ou não vale ter um primo cadeirante? Chupa mundo, ó. Olha esse bombom guloso. Nossa senhora, quase quebrou o bagulho. Olha a fila que tá no bagulho. A gente passou rapidinho. É o que eu sempre falo, aproveite as coisas que você tem. Eu tive as vantagens de cadeirante. Estou curtindo ela. Essa não é uma vantagem muito boa. Olha aquele white horse ali. Ô, Di, vem cá, vem cá, vem cá. Mostra pra galera seu hashtag. Pega esse hashtag raiz, parceiro. Mano, sério, eu mito seu hashtag. Acelera. O apelido... Acelera. O apelido dele é menos um. Olha lá, esqueceram do aleijado? Finalmente alguém lembrou do aleijado, né? Obrigado por não deixar sozinho no carro. Isso é bem legal, viu? Di, pesca um peixe aí pra gente. Por favor. Tá fugindo o peixe. Ó o peixão, ó o peixão. Ó. Pega esse buiú. Ah, ah. 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 Agora eu vou mostrar pra vocês como um tetraplástico sexy como eu entra no carro. Mesmo tendo roubar o meu boné. Beleza. Se vocês não quiserem me colocar, não coloca. Mas, velho, o tetra não falou que ia entrar com estilo? Não. Você deixa o meu estilo. O melhor estilo é esse. Aí se ia rastejando. Nossa, tipo retardado, mendigo. Velho, a vida é assim. Eu tô em pé. Pode gravar isso. Uhul. Oh, shit. I can't leave, I can't fly. vai onde você vai? você vai, vai ele vai embora nossa nossa só não já meia cabeça só só pegar uma piroca ele está enterrando o cocô nossa você idiota, não tem geladeira em casa não ele está falando do gato que está enterrando o cocô nossa que higiene Fernanda, eu quero doce ainda ficou doce ficou tímida olha para a cara da nossa tropa aí tem carro assim, tem que ser um rondão e você quer sedução? você é muito sexy doce nossa, olha isso olha o background ali está me zoando só porque eu estou de meia no rolê nossa parece aqueles doentes parece aqueles doentes parece aqueles doentes das costas não visor de cadeirante agora não é você é o palhaço está parando da bagua de eficiente sem educação para da bagua de eficiente agora o idiota palhaço ele vai apoiar no shopping olha lá, agora a gente vai passar na frente de todo mundo vai Léo olha a fila passando vai o animal benefícios de cadeirante nossa o Fê, você gostou de passar na frente de todo mundo comigo? não vai tirar, eu estou doendo você vai ser minha prima porque você tem vantagens com certeza eu sou cadeirante raiz ou cadeirante Nutella? você pode entrar à esquerda vai se foder isso, ele está na contramão filmado está filmado pode fazer isso os cara vem transar na minha frente enquanto estou esperando para sair do carro ainda e é isso aí galerinha acabando o vídeo por aqui foi só um aviso esse vídeo que dia 9 vai lançar um vídeo todo tentando a última vez aqui e é isso aí galera isso aqui foi só um aviso dia 9 vai ter um vídeo top no canal onde eu vou contar algumas vantagens em ser cadeirante então já se inscreve no canal deixa seu like ativa o sininho para você receber esse vídeo tamo junto até o próximo vídeo um beijo do Tetra e é nóis